Pensando em mudar a sua sorte? A Lagoa Loteria é o lugar certo para você apostar e pagar as suas contas. Água, luz, telefone e boletos, além de serviços da Caixa Econômica Federal. Aposte a sua sorte na Quina, Mega e Loto na Lagoa Loteria, na Avenida Cisbrasil, bem pertinho da rodoviária. O jovem que havia desaparecido em Serro Grande do Sul foi encontrado por familiares ainda na noite do sábado, 22 de outubro. Segundo informações, Wilson Ávila Medeiros caminhava em uma estrada próxima à sua residência, na linha italiana, interior do município, quando foi encontrado pelo irmão. As buscas ao jovem mobilizaram bombeiros, voluntários de TAPES, bombeiros de Camacuã e Brigada Militar. As equipes concentraram as buscas na região do Arroio Velhaco, onde o jovem se banhava com um amigo. Ele teria se afogado, mas foi salvo pelo amigo que o deixou na margem do arroio para buscar ajuda. Ao retornar ao local, ele não encontrou mais o amigo. Populares acharam que o jovem havia caído novamente na água, mobilizando as equipes. Por sorte, o jovem está bem e as buscas foram encerradas. Quer um transporte com segurança? Venha para Limatur Transporte Escolar Fretes e Viagens. Entre em contato, 9992-1257.